Uma pergunta, tu gosta de carro JDM? Hoje tu vai ver, sim, infelizmente, os melhores vídeos de carro que tu ainda não viu. Eu não sei na cidade de vocês, mas na minha, no Spark de Diversão, tem um brinquedo que se chama Samba. Vai dizer que esse piloto não se inspirou no brinquedo. Se tu já jogou jogo de tiro no videogame, provavelmente tu conhece a AK-47. A diferença é que o cara tem uma AK-47 que anda. Cara, de verdade, essa é a configuração de Skyline mais bonita que tu vai ver no dia inteiro. Agora eu vou causar uma Discord aqui. Logo depois do Skyline eu vou te mostrar o Suprão acabando com tudo. Vai, DT. Tu prefere o Skyline ou o Supra? Agora eu vou te mostrar um negócio muito triste. Sério, se eu fosse tudo nem assistir. Mas como eu sei que você é curioso, tá aí. É, eu não superei essa do Supra até agora. Mas mudando de assunto, já imaginou tu ir fazer um chá revelação e ele ser assim? Cara, às vezes tu só quer dar uma acelerada, mas tu esquece que tu tá na frente da polícia. Tá chegando o fim de ano, né? Tu prefere mais o Natal, os presentes ou mais o Ano Novo, recomeço, novas metas, fogos de artifício. Eu não sei vocês, mas os meus fogos de artifício eu vou soltar assim. É, rapaziada, Supra assusta e muito. Se liga na pavor que esse cara aqui passou. No fim de ano, também geralmente a galera gosta de partir pra praia. Com esse carinha aqui não foi diferente. Cara, vou falar pra vocês. No lance que eu vou mostrar agora, eu jurava que o maluco ia perder o controle. Eu não sei até agora como ele conseguiu voltar pra pista. Entre dois Mazda RX-7, meu modelo MK2 e o MK3. Qual deles tu escolheria? Se tem uma coisa que eu gosto de ver é carro acelerando. Mas esse maluco aqui passou dos limites. De novo, eu vou te dar duas escolhas. Tu vai de GTR R35 ou de GTR R32. Imagina tu comprando uma navona e levando a mãe pra passar um susto. Quem pensa que já viu de tudo sempre se surpreende. Essa é a verdade. Mais um dia normal em Dubai. Mentira, eu nem sei se é Dubai, tá? É só pra fazer uma analogia. Pensa numa Lamborghini. O carro já é muito louco original, né? Agora pensa numa Lamborghini toda modificada Twin Turbo. Dá nisso. Cara, pra te fazer drift, tu tem que ter muita experiência. Mas agora, pra te fazer drift, no meio da multidão, tu tem que ser maluco. Esse cara é a definição da palavra doido. Ah, tu já viu Velozes e Furiosos, né? Lembra daquela cena que o Touretto empina seu dojão americano? O Dodge Charger? Então, nem sempre aquela cena dá certo. Que nem eu te falei, pra fazer drift tem que ter muita habilidade. Mas nesse caso aqui, o câmera mandou muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Esses são os motoristas mais malucos que tu vai ver no dia de hoje. Sério, tu vai se surpreender. Esse já é bizarro, né? O outro é mais doido ainda. O outro é mais doido ainda. Cara, se tu gosta de futebol, tu conhece o Barcelona, né? Tu já viu as naves que os jogadores do Barcelona têm? Sério, eu não fazia ideia que os caras tinham esses carros. Vou deixar aqui no final, se tu quiser ver.